Salve rapaziada, muito bem-vindos com o Lacazette aqui, ó, 93, manos. O Arcel, né, ele voltou aí pro Lyon, mas aqui ele veio no Arcel uma cartinha maravilhosa, uma cartinha Capitães do Ultimate Team, e manos, falta muito pouco pro FIFA 23, tá? É muito pouco, o Ney tá até sorrindo, ele tá destruindo, tá jogando muito o Neymar, fez gol, deu assistência, que isso, o Ney tá destruindo, manos. E velho, eu tô ansioso pro FIFA, tá? Confesso pra vocês. E sim, eu sei que vai ser a mesma coisa, tá? Pelo que a gente viu, não vai mudar muita coisa. Mas aí vem o Messi 97, eu me empolgo, entendeu? É assim, quem faz draft fica empolgado com essas coisas. Mas falando sério, mano, eu tô empolgado pro FIFA porque esse foi o 22, eu consegui me divertir com ele. Apesar de não ser, talvez, o melhor jogo do FIFA, talvez seja até um dos piores. Mas ele me divertiu bastante aqui montando os drafts com vocês, tá? Os desafios que a gente fez, tivemos vários, foi bem legal, velho. Foi bem legal mesmo pra mim, eu curti bastante e tô esperando, foi 23 logo, mês que vem vai estar aqui. Tá vindo muito Tots, meu Deus do céu, eu tô aqui conversando e dá-lhe Tots, né? Eu falo e aí manda Tots. Então, rapaziada, já vai deixando o like, que é isso, mano? É Tots atrás de Tots, cartinha boa atrás de cartinha boa. Se inscreve no canal e dá uma passadinha lá no meu canal secundário de games, que tá rolando bastante jogos aí de futebol alternativos, vamos dizer assim. E também, passa no Futmeme. Passa lá, mano. Passa lá, porque o canal tá completamente ativo. O vídeo praticamente aí, todos os dias, videozinhos excelentes pra vocês. E vambora aqui, manos. A outra parada que começou no FIFA, né? O evento aí de pré-temporada pro FIFA 23. Então, você pode fazer umas paradas já pra ganhar recompensas no FIFA 23, o que é legal, tá? Então, fica ligado, galera, que tá jogando aí FIFA 22 Ultimate Team já pra fazer algumas coisas e já ganhar umas recompensas aí pensando no próximo FIFA. Time titular montado. Neymar, Lacazette, Messi. Temos aqui o Rodri, o Kroos, o De La Ine. Eu fui montando e nem pensei, né? Não sei se vocês viram, né? Fui conversando com vocês aqui, mano. Eu nem pensei, mas temos aqui um esqueleto interessante, né? De jogadores do Campeonato Francês. Aqui, ó, o Maurício, o De La Ine e o Neymar. E temos o Messi. Aí veio uns caras alternativos aqui, tipo Campeonato Italiano. Só esse, na verdade. Vem até Campeonato Alemão aqui também. Esse Totes maravilhoso e o goleiro a gente se deu mal. Vamos ver que a gente consegue o banco de reserva. Perfeito. Maravilha, De La Ine. Ah, meu pai, assim eu gosto. Mano, maravilhoso. Carlos Alberto aqui pra encaixar. Olha, esse time promete, hein, manos? Eu não sei não, hein? Mas esse time aqui promete. Vamos lá, goleiro. Martínez vai ajudar, vai ajudar. Não é o ideal. Deixa eu ver. O Cooper é da terceira divisão. Esse não vai ajudar. Mas por quê, né? Pelo menos ele vai linkar um pouquinho com o Van Dijk. Essa é a parada, né? Esse aqui, linka ali com o cara também do... Da Roma. Temos duas possibilidades. E agora? E agora, manos? Argentino ou francês? Pensando em francês, sempre vem um cara brabo francês, né? Zagueiro argentino? Mais difícil. Vou pegar o francês. Vou me encaixar aqui. O Magnan. E agora a gente tem aí um pouquinho mais de entrosamento. Hum... Ui, que isso, mano? A gente... Ô, Doniê. Ô, Doniê. Rapaz do céu. Olha, velho. Aí a Doniê me deixou aqui sem saída, velhos. Vou pegar o Valverde. Porque a gente já tem um lateral direito muito bom. Então vamos deixar o Valverde. Dá pra usar no segundo tempo aí, em algum lugar. Hum... Savanier ou Gendonzi. Poderia ser outro Gendonzi, né? Poderia ser o Gendonzi Tots. Ele tem Tots. Vou pegar o Savanier, torcendo pra que apareça o Gendonzi perfeito. E olha como a gente vai pra 82 de entrosamento. Tá? Uma boa melhorada. Vamos pegar aqui no final, que geralmente é atacante, ponta. Foi o que eu falei, mas foi um ruim. Vamos focar também na França pra trazer mais jogador francês. Que a gente tem muito francês. Olha o Ederson aqui, mano. Pode me ajudar esse safado, hein? E se aparecem o Marquinhos aqui também? Ia ajudar muito. O Sancho a gente nem vai usar, eu acho. É, não vamos usar não. Deixa eu pegar o Ederson então, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Melhor que o cara ali francês. Bora, Doniê. Atacante ou ponta? Atacante ou ponta? Hum... Pera lá. Veio tudo, né? De tudo um pouco. De Bruyne é uma boa opção, mas o entrosamento vai ruer. Esse aqui a gente não vai utilizar... Ah, é. Vamos ter que ir de De Bruyne. Não tem jeito. Só deixa eu fazer um teste aqui, ó. Bom, pelo menos a gente não perde o entrosamento, né? E fica com 82. Mano, o time tá da hora. O time tá da hora. Hum... Uh... Perfeito. 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 Perfeito, mano. Pera lá. Deixa eu ver onde é que eu vou encaixar esse ombre. Ah, é pior que eu vou perder entrosamento aqui, mano. Essa é a parada, né? Tudo bem. Dá pra continuar com... É, vamos deixar assim, né? Porque eu prefiro, acho que o De Bruyne que o De Laíne. Se bem que o De Laíne aqui, o De Laíne, não sei como fala, tem 97 de ritmo, né, mano? Ele é mutante. Então a cartinha dele é muito braba. É realmente mutante. Essa é a parada. Não sei ainda o que eu faço, mas vamos seguindo aí o jogo. Vamos seguindo o game que tá da hora. Tá, aqui foi triste. Aqui... Ah, eu não queria... Eu não queria acabar com aquele atacante, turma. Não que eu não goste do Lacazette, 93 até é bom. Mas, mano, qual a possibilidade de tirar tanto atacante bom, velho? Um Mbappé agora, um mimadinho ia cair como uma luva. Ai, como eu queria o Mbappé agora, mano? O Mbappézinho agora... Vai, Doniê, pra fechar com chave... Mbappé, Mbappé, por favor. Tudo bem. Ele não se mistura com Messi e Neymar. Essa é a verdade. Por isso que ele não apareceu. Tá explicado, rapaziada. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nesse banco primeiro. Olha, olhando o entrosamento individual, tem um jogador que tá sofrendo. Que é esse cara aqui, mano. Tá, o Smalley tá sofrendo. Eu posso fazer o seguinte. Meter o De Laíne aqui. Deixa eu ver como é que ele fica de entrosamento pessoal. Ele fica com 6. Tá vendo? É interessante fazer isso, mano. Aí o nosso entrosamento geral fica 87. Fica bom pra caramba. E a gente não perde nenhum com o entrosamento pessoal. Tá todo mundo acima de... Ah, o Messi. O Messi tá sofrendo. Não tinha visto o Messi aqui, não. O Messi, o Benedito do Messi tá me sofrendo aqui, velho. Deixa eu fazer um teste aqui, rapaziada. Fizemos uma mistureba boa. O Rodri veio pra zaga. O De Laíne passou pra volância. O Savanier entrou no time. E o Messi não perdeu mais o entrosamento. Agora não temos ninguém sofrendo entrosamento pessoal. Vamos pra 94 de entrosamento. E quando iniciar a partida, eu vou botar o Rodri de volante e o De Laíne atrás, tá? O De Laíne aqui, mano. Eu acho que é melhor. Ou vamos de Rodri... Não, eu acho que eu vou de Rodri na zaga improvisado mesmo. Eu acho que o Rodri vai ser nosso zagueiro. Vamos ver se ele vai se encaixar bem. E talvez eu vou meter esse Valverde no lugar do Savanier. Vai ficar uma mistura, mas vai ficar bom. E se liga, né, manos? Temos simplesmente os melhores jogadores do PSG, tá? A gente tem os melhores jogadores do PSG aqui. Não adianta chorar, ô Mbappé. Você não veio porque você não é aceito aqui. A gente já tem o Messi e o Ney. Então não precisa de mais você, não. Tá ótimo aqui. Fechou, ó. 92 barra 98. O time ficou bom, manos. Gostei demais. Gostei demais. Temos cartinhas aqui, ó. Coisa linda mesmo, tá? Foi um draft excelente. Na moral, apesar de não ter ficado tão alto a classificação. Mas, mano, cartinhas pontuais, excelentes. E agora a gente vai pra partida. Ih, o cara tem o Ronaldo Fenômeno, hein? Faltou pra gente essa cartinha, mano. Ó, vamos fazer as loucuras aqui, ó. Savanier. Valverde vai ser o nosso meio campo ofensivo. Eu não vou trocar o Rodri, não. Vou deixar ele assim. Só o Valverde que vai ser o cara que vai armar esse time aí. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Começou. Opa, o Ney já veio aqui ensaboado. Aí eu brinquei, né? O cara vai tocando meia bola. Boa, Claudê. Maurício C. Aí, Ney já tocou bem. Boa jogada. Quem sabe rola alguma coisa boa aqui, hein? Será que o Messi chega? Ah. Oxi. Pô, mano, o Sterling. Ah, Ronaldão aqui não. Vai passar ali, mano. Boa bola. Ai, Delayne tentou quase. Substituições feitas. Quem tá ali cabeceando, mano? Quem é esse 4 aqui? Vamos ver se o cara é bom. Ih, Lacazette. Desculpa, Lacazette, ter falado mal de você. Toma, 1x0. Não acreditei não, mano. Começamos bem. Beleza. Quase que o Messi roubou. Quase que a gente roubou com o Lacazette agora. Ah... Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Van Dijk, mano. Passou pelo ladinho do Van Dijk. Eu tentando tirar, não deu, velho. E depois o Roderick quase recuperou, velho. Cara, passou por isso aqui do Van Dijk a bola, mano. Eu vendo ela passar e não podendo fazer nada, me deu uma agonia. Tudo igual. Deu nem tempo. No lance seguinte, o cara empata. Beleza. Isso é FIFA, mano. Isso é FIFA. Que isso, mano. Que jogada. Vai, Tio Homem. Rapaz, tá puxado no freio de mão. Nossa, golaço. Foi meio pesadão, né, mano. Parecia um tanque de guerra. Foi pesado, mas ninguém conseguiu segurar o homem. Golaço. É a patada que ele deu, ó. Golaço. Começa, ó. Tento tapo. Que bolão, mano. Oxi. Ai, merecia, velho. Hum, pegou, 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 pegou. Boa bola. Ó o Ney, fazendo passar mal. Ai, na hora do toque deu ruim. Hum. Ah, como que essa bola passou, velho. Como que essa bola passou. Ainda bem que a marcação foi bem. Temos um jogo pegado. O cara tá jogando bem. Que isso. Carlos Alberto comendo poeira pro som, mano. Vai, Carlos Alberto. Caraca, mano. Pensei que ia tomar. Eu vi o Van Dijk olhando aquela bola. Parecia que ele não ia se mexer. E agora? Quem vem com o Messi? Ô, Messi. Esqueceu da bola, filho? Agora o Messi mandou bem. Vai lá, Cazete. Perdeu no corpo. Faz o gol. Toma ali. De Parini. Três a um. Agora ferrou, hein. Ah, Carlos Alberto tá jogando muito. Ai, vai. Boa, Rodri. Boa jogada. Boa bola. Vamos de line. Vai, 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 vai. Vai o verde. Quase. Boa jogada, mano. Ó o Messi. Com muita liberdade. Nossa, ele merecia, velho. Merecia muito. Lacazete já mostrou que é bom na cabeça. Vai. Não deu. Ah, tá de sacanagem comigo que essa bola passou, mano. Vai, Ederson. Boa. Recuperou bem. Tentar no Messi. Ai, quase, mano. Queria fazer o golaço, velho. Queria fazer o golaço. Hum. Hum. Tomamos. 89, hein. Tem que tomar cuidado pra não tomar esse golzinho aí. Traiçoeiro no finalzinho. Ah, vamos tomar o gol. Só pelo erro de passe do jogador ali, mano. Só pelo erro de passe ali que... Opa. Acabou. Se não deu pra ele, 3x2. Foi um jogo disputado até. Acho que 3x1 seria um placar aí. Um dois gols de diferença, né. Seria um placar até mais aceitável. Mas foi bom. Foi bom. A gente não teve o Mbappé. A gente teve os melhores do PSG, Ney e Messi. E não tenho o que falar. Vocês não concordam comigo? Comentem aí, beleza? E, rapaziada, vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido esse draft aí. Ficou um time não 100% de usamento, mas um time muito legal. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.